Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que você vai assistir a esse vídeo com a correção da APX3, tá? Então, neste momento, eu vou fazer alguns comentários a respeito da prova que vocês fizeram agora, né? A prova APX3, né? De português 1, do curso de letras do CEDERD, tá? Tá? Bem, então, a primeira questão, deixa eu começar aqui, passando as questões. Na primeira questão, vocês tinham um texto, né? Texto 1, Conto de Escola, né? É um texto extraído do texto Conto de Escola, de Machado de Assis, do livro Para Gostar de Ler Contos. Então, vou fazer a leitura do conto, né? Do texto, para a gente poder entender. Conto de escola. A escola era na Rua do Costa, um sobradinho de grade de pau. O ano era de 1840. Naquele dia, uma segunda-feira do mês de maio, deixei-me estar alguns instantes na Rua da Princesa a ver onde iria brincar amanhã. Exitava entre o Morro de São Diogo e o Campo de Santana, que não era, então, esse parque atual, construção de jet-leman. Mas um espaço rústico, mais ou menos infinito, alastrado de lavadeiras, capins e burros soltos. Morros ou campo? Tal era o problema. De repente, disse comigo que o melhor era a escola e guiei para a escola. Aqui vai a razão. Na semana anterior, tinha feito dois suetos. Suetos aqui significa ósseo folga. E descoberto o caso, recebi o pagamento das mãos de meu pai, que me deu uma sova. Sova, que significa surra, de vara de marmeleiro. As sovas de meu pai doíam por muito tempo. Era um velho empregado do arsenal de guerra, ríspido e intolerante. Sonhava para mim uma grande posição comercial. E tinha ânsia de me ver com os elementos mercantis, ler, escrever e contar para me meter de caixeiro. Citava-me nomes de capitalistas que tinham começado ao balcão. Ora, foi a lembrança do último caixão que me levou naquela manhã para o colégio. Não era um menino de virtudes. Subi a escada com cautela para não ser ouvido do mestre. Para não ser ouvido do mestre. Ele entrou na sala três ou quatro minutos depois. Entrou com o andar manso do costume, com chinelas de cordovão. Cordovão significa couro de cabra curtida e preparada, especialmente para a confecção de calçados. Então, entrou em chinelas de cordovão com a jaqueta de brim lavada e desbotada, calça branca e pesa e grande colarinho caído. Chamava-se policarpo. E tinha perto de 50 anos ou mais. Os meninos que se conservaram de pé durante a entrada dele tornaram-se a sentar. Tudo está... Tornaram-se a se sentar. Tudo estava em ordem. Começaram os trabalhos. Então, é um texto, como eu falei para vocês, um texto extraído de um conto de Machado de Assis. A partir desse conto, nós tínhamos a seguinte questão. Leia o fragmento seguinte para responder as questões 1, 2 e 3. A escola era na Rua do Costa, um sobradinho de grade de pau. O ano era de 1840. Naquele dia, uma segunda-feira do mês de maio, deixei-me estar alguns instantes na Rua da Princesa a ver onde iria brincar amanhã. Hesitava entre o Morro de São Diogo e o Campo de Santana, que não era, então, esse parque atual, construção de gentleman, mas um espaço rústico, mais ou menos infinito, alastrado de lavadeiras, capim e burros soltos. Morros ou campo? Tal era o problema. De repente, disse comigo que o melhor era a escola e guiei para a escola. Aqui vai a razão. Então, entre escolher a brincadeira e a escola, ele preferiu escutar a razão e foi em direção à escola. Bem, vocês devem ter observado que, nesse fragmento extraído do texto 1, alguns verbos estão sublinhados. Os verbos sublinhados com apenas um prazo são verbos que se encontram no pretérito imperfeito do modo indicativo. Então, era. O era está repetido várias vezes. O era aqui, era. Depois o ano, era. Depois não, era. Depois tal, era o problema. Melhor, era. Ainda tinha aqui, ainda tem aqui o verbo hesitar no pretérito imperfeito. Hesitava, tá? E os verbos que estão com dois tracejados estão no modo indicativo, mas no tempo pretérito perfeito, né? Então, são os verbos deixei e disse e o verbo guiei. São os três verbos que estão no pretérito perfeito do modo indicativo. Bem, então, olhando esse trecho aqui, vocês teriam que responder o seguinte. Observe os verbos sublinhados. Com uma linha, os verbos que estão no pretérito imperfeito indicativo. E com duas, os verbos no pretérito perfeito também do indicativo. Considerando o relevo em relação aos tempos e modos verbais, indique os dois planos da narrativa, apontando as informações consideradas principais e as consideradas secundárias. Explique. Vocês fizeram a prova em casa, com consulta ao material. Então, se vocês consultassem a aula do material, do caderno didático, aula 17, vocês teriam essa explicação em relação aos modos e tempos verbais e a explicação do que é o relevo em uma narrativa, o que é o primeiro plano, o que é o segundo plano. Na narrativa, o primeiro plano é marcado pelo pretérito perfeito. Então, vejam só, ao articular a classificação dos tempos verbais ao texto, podemos examinar esses tempos verbais de acordo com três características que fazem parte do sistema temporal, ou seja, do sistema que marca as características dos verbos. Então, a gente pode pensar, analisar a atitude comunicativa, como vocês já estudaram, o mundo narrado, o mundo comentado. A gente pode analisar a perspectiva ou, então, o relevo. Essa questão, a questão 1, perguntava sobre o relevo. Então, quanto ao relevo, o texto se subdivide em primeiro ou segundo plano, dando àquele que ler o texto informações consideradas principais e informações consideradas secundárias. Ou seja, o pretérito perfeito ele traz as informações principais do texto. O pretérito imperfeito ele traz as informações que são secundárias ao texto. Então, em português, o relevo é marcado por meio do tempo verbal apenas no mundo narrado, ou seja, apenas em narrativas, conforme ocorre aqui nesse fragmento. O pretérito perfeito indica o plano principal da narrativa e o imperfeito, o plano secundário. Então, o verbo, por exemplo, o verbo ser, na forma aqui ele está conjugado na terceira pessoa do singular, era, né? O era que está repetido aqui várias vezes, né? E o verbo hesitava, que estão, os dois estão aqui no pretérito imperfeito, estão marcando o pano de fundo, né? A narrativa secundária. E os verbos que estão no pretérito perfeito, deixei, disse e guiei, eles estão no pretérito perfeito e assinalam, então, as informações principais, ou seja, o plano principal da narrativa. Essa questão tinha uma pontuação de dois pontos. Para receber a pontuação total, os dois pontos, a questão precisava estar perfeita, precisava estar completa. Não bastava identificar que uma narrativa tem plano principal e plano secundário. Tinha que dizer qual era o tempo verbal que era do principal e do secundário e exemplificar. Bem, a questão dois é uma questão de apenas um ponto, tá? No enunciado, hesitava entre o Morro de São Diogo e o Campo de Santana, que não era, então, esse parque atual, o pronome relativo que destacado é uma forma coesiva. Se é um pronome, eu já tenho aí uma coesão gramatical, tá? Então, dizer que é uma coesão, é um mecanismo de coesão gramatical não é a resposta. Eu preciso, e vocês precisavam identificar que o referente, então, esse que é o pronome relativo, ele retoma um termo imediatamente anterior. Então, hesitava entre o Morro de São Diogo e o Campo de Santana. Então, esse que retoma Campo de Santana. E se ele retoma um termo dito anteriormente, um termo já enunciado, nós estamos diante da anáfora, catáfora, né? Porque nós temos anáfora, catáfora e elipse. A elipse é quando a gente, é quando nós omitimos um termo no enunciado. A catáfora, quando faz referência a um termo que ainda vai ser dito. E a anáfora é quando esse elemento gramatical, ele substitui um termo que foi, já foi dito, né? Que já foi colocado no enunciado anteriormente, tá? Então, nessa questão aqui, para ter a pontuação completa, que era um ponto, precisava dizer que estava retomando Campo de Santana e precisava dizer que se tratava de anáfora, tá? Questão 3. Em morros ou campo, a conjunção alternativa que aparece destacada exprime qual o mecanismo de disjunção. Então, aqui nessa questão, eu já estou dizendo que é um mecanismo, é uma conjunção alternativa, né? Então, eu já estou dizendo que é uma oração coordenada alternativa. Então, só dizer que é uma alternativa, isso não garante a resposta, porque isso já está lá no enunciado. Vocês precisariam dizer se aqui nós temos uma disjunção inclusiva ou exclusiva. A inclusiva é aquela que você pode escolher as duas opções. A exclusiva é aquela que você precisa necessariamente optar por uma, tá? Então, nessa questão, a relação lógica da disjunção aqui é do ou exclusivo, já que você não pode, não se pode brincar ao mesmo tempo no morro ou no campo, ou seja, uma alternativa vai excluir a outra, tá certo? Essa questão vale dois pontos e esse conteúdo vocês encontram na aula seis, tá? O conteúdo da questão dois é um conteúdo que vocês encontram na aula oito. Então, a questão três vale dois pontos e conteúdo da aula seis. Questão quatro é um conteúdo que vocês encontram na aula vinte e cinco e a questão quatro vale dois pontos. Você deve ter observado ao ler o texto que há algumas palavras cuja significação é dada entre colchetes. Como é um texto de 1840, pode ser difícil compreender o significado dessas palavras sem recorrer a um dicionário. Levando em consideração essas circunstâncias, identifique a variante que se pode depreender nesse texto. comente. Então, se nós estamos diante de uma variação ocasionada pela mudança no tempo, pela evolução da língua ao longo do tempo, nós estamos diante da variação diacrônica, tá? Ou também alguns poderiam ter colocado variação histórica, tá? É uma variação que ocorre em função do tempo, porque os vocábulos que estão entre parênteses no texto nos remetem a tempos passados, sendo quase desconhecidos hoje em dia. Nós precisamos de um dicionário, fazer uma pesquisa para identificar o significado dessas palavras que não são mais usuais nos dias atuais, tá? No texto dois, nós temos aqui uma imagem, vou até ampliar, né? Vejam que essa imagem tem um título, tá? É um texto visual. Então, o título é O Ano de 2020, Educação no Brasil. Sala de Recursos, revista saladerecursos.com.br. Então, vejam só, o ano de 2020. Quando a gente pensa em 2020, o que a gente lembra em 2020 em relação à educação? Nós temos dois meninos aqui estudando. No ano de 2020 foi quando nós tivemos o início da pandemia de Covid-19. E muitas crianças passaram, tiveram que estudar em casa, ficaram em casa para estudar. E aí nós tivemos uma desigualdade social muito grande. À esquerda, nós temos um menino, né? Que, como a gente percebe, a claridade da imagem mostra um menino com vários recursos, ó. Ele tem televisão, ele tem computador, ele tem aqui, parece, não sei se é um celular ou se é um iPad, né? Então, ou seja, ele tem vários recursos, né? Ele tem um semblante feliz. Do lado direito, a situação é completamente diferente de uma criança que não tem esses recursos para estudar. Então, com esse título, né? Esse título nos remete logo à questão da pandemia, né? Época em que muitas crianças tiveram que estudar em casa. Então, aqui nós temos um texto visual em que se percebe nitidamente duas situações separadas por uma linha imperceptível. do lado direito, na imagem, né? No caso aqui, nessa imagem aqui do meu lado, do lado esquerdo, né? Da imagem em cor, né? Que aí nós temos aqui do lado esquerdo, do meu lado esquerdo, nós temos aqui esse menino, a imagem aqui em cor. A gente vê um menino estudando em casa, com todo o conforto, sentado em uma cadeira ergonômica e disponibilizando de recursos, como laptop, iPad, televisão, ligado em sites de informações. Ele estuda em uma sala arejada, com as janelas abertas, iluminado. A gente percebe que a janela está aberta. É uma sala iluminada e confortável. E o semblante do menino mostra que ele está alegre e confiante. Agora, do meu lado direito aqui, né? Eu tenho um menino sentado em uma cadeira quebrada, que a cadeira não tem encosto. Caderno e livro colocados em uma mesa de madeira, tá? Em frente, uma janela, mas essa janela está fechada, ou seja, a gente não sabe nem o que ele vê, o que ele poderia ver do outro lado dessa janela, tá? O ambiente é pobre, é escuro. Ele não tem minimamente as condições de estudo que esse menino à esquerda tem, né? Então, o jogo, né? O jogo de luz que aparece aqui, né? Entre o claro e o escuro, esse jogo de luz, né? Ele ratifica, ele confirma essa diferença que existe entre essas duas situações, né? E aí, pela decodificação do que está implícito, não há nada escrito, né? Na imagem, a gente só não consegue... Eu não consigo nem decifrar, aqui eu consigo ver que é news, né? A televisão. Mas aqui do outro lado, aqui na janela, eu não consigo nem identificar o que está escrito, né? Então, podemos realmente inferir a situação da educação brasileira no ano de 2020, ano da pandemia, em que as crianças não puderam frequentar a escola, né? E que gerou mais ainda uma desigualdade social. Então, para responder essas questões, vocês deveriam estar familiarizados, né? Com aquelas aulas do caderno de idade que faziam relação com esses conteúdos implícitos, com a questão que... Com as aulas que falavam das imagens, das cores, né? Então, nós temos as aulas 12, 29 e 30. E, por último, a questão 6, a questão 5 também vale um ponto, tá? Então, nessa prova, a questão 2 vale um ponto e a questão 6 vale um ponto, tá? E as outras questões, cada uma, dois pontos. Então, considerando os tipos textuais, ou seja, narrativo, argumentativo, descritivo e injuntivo, e nós não estudamos ainda o enunciativo, qual predomina no texto 2, justifica sua resposta. Nós estamos diante de um texto visual, né? Então, um tipo de texto, nesse texto visual, prevalece o tipo descritivo, que se caracteriza por nomear, localizar, situar e qualificar os seres do mundo de maneira objetiva ou subjetiva. Nesse tipo textual, né? No tipo descritivo, nós temos um autor que é observador, que não vai contar uma história, não vai narrar, como, por exemplo, no modo narrativo, né? Que temos aí uma passagem de tempo, numa visão dinâmica. Nessa figura aqui, não há uma passagem do tempo, não é o menino da esquerda que virou pobre ou vice-versa, né? A visão aqui é estática, é como se eu estivesse descrevendo um quadro. Na verdade, é isso, né? Então, aqui, nós, no modo descritivo, na verdade, mostra a particularidade e aspecto dos elementos num determinado estado, numa visão estática, né? Então, é o que ocorre aqui, nesse texto aqui, visual. Nós estamos nomeando, né? Meninos brasileiros, localizando-os, então, nós estamos localizando onde? Em suas respectivas casas. Nós estamos qualificando como? Com características objetivas dos meninos e subjetivas, né? Porque nós estamos mostrando que um aparenta ter uma situação de vida mais abastada, enquanto o menino da direita parece ser um menino pobre, com poucos recursos, né? Alguns de vocês colocaram o modo argumentativo. Um texto visual, predominantemente, o tipo textual ou o modo que predomina é o descritivo. Mas a gente também não pode descartar o modo argumentativo, porque, nesse texto, a descrição está a serviço da argumentação. Então, é uma questão que vale um ponto, né? Quem colocou a resposta fechada falando na descrição levou a questão completa. Quem colocou a argumentação mostrando que a descrição está a serviço da crítica social, né? Aí, obteve aí meio ponto na questão, tá certo? Então, essas foram as questões da nossa prova aqui de APX3, né? Quem, mesmo assim, após a minha explicação, tem dúvida, né? A respeito do conteúdo da prova ou a respeito da correção da prova, porque todos os comentários foram postados nas provas, mas, mesmo assim, quem ainda ficou com alguma dúvida, pode me procurar pela sala de doutoria, ok? Então, agora, eu vou encerrar essa gravação e aí, qualquer dúvida, vocês podem me procurar pela sala de doutoria, ok? E aí,